Tempestade surgiu, agitado era o mar E Cristo dormia em plena paz E gritarão, Mestre, iremos morrer Com o poder Jesus ordenou E o mar então se acalmou Não manter bom Quando as trevas chegarem O Mestre já vem Sua voz soará Quando todos falharem O Mestre dirá Estou aqui, quero os dias de sol Onde chuvas e nuvens não há temor Eu sei quanto dói estar perdido no mar Sentindo que a onda nos pode assolar Sim, eu sei quanto dói estar em um tempo real Mas também sei quanto é bom ter um Deus que é fiel Não há tempo Quando as trevas chegarem O Mestre já vem Sua voz soará Quando todos falharem O Mestre dirá Estou aqui, quero os dias de sol Estou aqui, quero os dias de sol Onde chuvas e chuvas e chuvas e nuvens não há perdo Não há tempo Não há tempo Não há tempo Estou aqui, quero os dias de sol Estou aqui, quero os dias de sol Estou aqui, quero os dias de sol